Meninas, olha eu aqui de novo. Meninas, nós tivemos sexta-feira passada, nós tivemos a Black Fiber. E aí, o que acontece? Eu fui, corri, fiquei até meia noite esperando, teve bastante sites que falaram o que ia fazer, como a Alain Formosa, o Armarinho São José, o Vazal Horizonte, eu fui em tudo, né? E aí, o que acontece? Chegou o vinho com um brinque hoje, que eu fiz, lá na Alain Formosa, ó. Tem vários. E aí, eu descobri uma coisa, Black Fiber, não é todo que faz, não. Porque eu entrei lá no Armarinho São José, eu não achei nada, 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 nada. Eu fui também no Vazal Horizonte, nada. O único lugar que eu consegui, que eu vi que realmente faz Black Fiber, é a Alain Formosa. Ó, chego aqui pra espertinho pra mostrar aqui, ó, quantas coisas que eu comprei, ó. Comprei cor benefilar, comprei estelinha, comprei Monalisa, comprei brisa, tudo, tudo isso que eu comprei a Glamour, todos esses que, ó, foi lá, foi na Alain Formosa. Então, a única coisa que eu aconselho com vocês. O único lugar, o único site que faz realmente Black Fiber é a Alain Formosa. Então, compensa esperar, né, sem contar que durante o ano eles fazem mais promoção, né. Aí, meninas, ó, minhas linhas chegadas. 2020 promete bastante vídeo-aula lá no meu canal, lá no canal, no canal Cherdão e Prochê, viu? Bastante linhas pra gente, ó, arrasar esse ano de 2020, tá bom? Beijo, meninas. E vamos esperar as próximas promoções lá da Alain Formosa. Tchau. 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 Tchau.